E aí E aí E aí E aí Beleza, tá gravando. Vamos lá então. Então tá, então hoje a gente tá na nossa aula 4.5, né, que é a última parte sobre planimetria, né. Lembrando que planimetria x e y, certo, coordenadas leste e coordenadas sul, tá. Então hoje a gente vai ver a parte de cálculo de distância, área e coordenada, tá bom. Tá, então o objetivo da aula de hoje é aprender a calcular a distância da poligonal, comprimento, aprender a calcular a área da poligonal e aprender a calcular as coordenadas dos pontos da poligonal, né. Então a gente vai aprender a calcular a distância, área e coordenada, usando trigonometria, tá, ou geometria analítica, beleza. Então tá, então Uma observação importante. Quando você vai pra campo, né, quando eu falo ir pra campo, é você fazer a medir, né, fazer o levantamento. Quando você vai na rua, você sempre mede, né, ou com a trena, ou com o aparelho, você sempre mede a distância horizontal, que a gente chama de DH, tá. É independente da distância inclinada, quando eu falo distância inclinada, é a rampa, a inclinação do relevo. Sempre quando você vai medir em campo, você mede dessa forma aqui, ó, tá vendo. Você tem aqui a baliza, pode ver que a gente tá num declive. Ó, a mulher tá puxando a trena, ó, reto, tá vendo aqui, ó. Então ela tá usando como referência uma baliza. Oi, professor, não tô vendo, visualizando nada. Não tô visualizando nada. Ah, peraí. Eu vacilei, não tô, não tô, eu não compartilhei, peraí. Pronto. Tá vendo agora? Ó, voltando aqui, então. Agora carregou. Agora sim, né. Então aqui, ó, os objetivos, calcular a distância, da poligonal, os lados, a área e as coordenadas, os pontos, né, que a gente chama de vértice. Então aqui, ó, quando você mede em campo, você sempre tem que medir a distância horizontal, ó, DH, tá? E nunca a distância inclinada. Porque às vezes o terreno é muito íngreme, né, ele é muito inclinado, então você tem que medir dessa forma, tá? Em topografia você sempre mede reto, ó. Então aqui você tem uma baliza, o carinha aqui tá segurando a trena, aí a moça veio, ó, esticou a trena até do outro lado. Então você tá medindo reto, tá? Sempre reto, que é a distância horizontal, a gente chama de DH, tá? Você não mede a distância inclinada. Por quê? Porque a distância inclinada, o próprio software, ou o aparelho, né, já calcula pra você. Porque você vai pegar a altura, né, o desnível, então ele já calcula automaticamente, tá? A distância inclinada, ela é calculada em função da distância horizontal, tá? Então quando você vai medir com a trena, como tá aqui, ou com o aparelho, seria a estação total ou o GPS, sempre na distância horizontal, tá? Sempre. Então, como funciona? Aí, agora eu vou aqui mostrar pra vocês como que a gente vai, faria pra calcular o comprimento dessa poligonal, tá? Então como exemplo, a gente tem uma poligonal aqui de quatro lados, né, ó, lado 1, 2, 2, 3, né, 3, 4 e 4, 1, tá? 1, 4. Então é uma poligonal com quatro lados, tudo bem? E a gente sabe que cada canto da poligonal é chamado de vértice, tá? É o lado. Quando eu falo vértice, é o canto, tá? É o ponto da poligonal, tá? É o canto dela, a extremidade. Então eu pergunto pra vocês, quantos vértices tem essa poligonal? Ela tem quatro vértices, não. Ó, vértice 1, vértice 2, vértice 3 e vértice 4, tá? Então eu tenho quatro vértices pra essa poligonal. E cada vértice tem uma coordenada, né, um par de coordenada. Então, por exemplo, ó, ponto 1, vértice 1, coordenada E1, coordenada N1, tá? E1 de leste, leste 1, né, que está em inglês, né, E de east e N de norte, tá? Então aqui não está em números, tá? Aqui está de forma didática. Então aqui, ó, qual é a coordenada do vértice 1? N1, E1, tá? E parte de coordenada do vértice 3, ó, E3, vem a linha aqui reta, ó, N3, tá? E qual que é o par de coordenada do vértice 4? E4, leste 4, ó, aqui, e norte 4, tá? Beleza? Então qual que é o objetivo? Pra gente calcular a distância, eu quero a distância. Então eu quero a distância 1 pra 2, né, 2 pra 3, 3 pra 4 e 4 pra 1, né? Então pra eu calcular, eu preciso primeiramente calcular o azimuth, tá? Eu preciso calcular o azimuth. Lembra o que é o azimuth? É o ângulo partindo sempre do norte, né, ó? Então aqui, ó, eu tenho uma linha de referência aqui, ó, ponto 1, ó. Eu tenho o azimuth 1 pra 2, tá vendo aqui, ó? Ele vem até o lado da poligonal. Aí depois aqui, ó, no vértice 2, ó, eu tenho o azimuth 2, 3, que está partindo do norte, ó. Ele vem até aqui, o lado 2, 3, né? Aí depois aqui, ó, eu tenho o azimuth 3, 4, que ele parte do norte, ele vem até o lado aqui da poligonal, tá? E eu tenho o azimuth 4, 1, né, que ele está partindo do norte e ele vem até o canto, né, o lado 4, 1, tá? Então eu preciso calcular primeiramente os azimuths, tá? Então, como é que a gente faz para calcular os azimuths? A gente vai usar da ajuda do teorema de Pitágoras, tá? Que é o triângulo retângulo. Lembra do triângulo retângulo? Triângulo retângulo é o quê? É um triângulo que, obviamente, tem que ter um ângulo de 90 graus, tá? Então repara o seguinte, ó, eu estou analisando o lado 1 pra 2, tá? 1 pra 2, tá bom? A próxima figura, olha o que eu vou ter. Se eu puxar uma linha na vertical e uma linha na horizontal, eu vou formar um triângulo retângulo. Sendo o quê? Que o lado inclinado, esse lado aqui, ó, né, é justamente o lado da poligonal. Concordo? Ó, é o lado da poligonal aqui, tá? Então, olha só, se eu puxo essa linha pra cima e essa pra horizontal, eu vou fechar um triângulo retângulo. Por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Então, olha só, essa linha que eu puxei, eu falo que é o quê? É o delta N. O que é o delta N? É a diferença, né? Delta quer dizer diferença. Subtração, tá bom? Eu tenho o delta N, tá? E eu tenho aqui, ó, quando eu puxei na horizontal, eu vou ter o delta E, ou seja, delta do leste. O que é esse delta? O que é essa distância delta? É a subtração, ó, dessa coordenada, ou seja, do E do, tá vendo? Vai do E do. O que é o delta E aqui, ó? É o E2 menos o E1. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ó, o delta vai do E1 ao E2. Então, esse comprimento delta, ele é o quê, ó? O delta E, ele é o quê? Ele é E2 menos E1. Tá? E1. Tá? É o delta E. O delta leste. E o delta norte é a mesma ideia, ó. É o quê? É a coordenada N2 menos a coordenada N1, tá? Então, olha só. Se a gente ver aqui na fórmula, ó, ó, aqui na fórmula tá falando. O que é o delta E, ó? É a coordenada E2 menos a coordenada E1, tá? Ó, que é esse cara aqui. Beleza? E eu sei que o delta N, né, o delta norte é o N2, esse cara aqui, menos o N1. Eu vou ter o delta N. Então, esse cara aqui está aqui, ó. Beleza? Ó, tá? Veja bem. A gente sabe que o que é o triângulo retângulo? É a hipotenusa, né? Lembra da fórmula da hipotenusa? Hipotenusa... O que é a hipotenusa? Hipotenusa é o quê? É a raiz quadrada, né, do cateto adjacente ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado, né? Lembra da fórmula da hipotenusa? Né? Então, veja só. Aqui eu tenho exatamente o triângulo retângulo, tá? Então, olha só. Ó, eu tenho esse ângulo aqui, ó. Certo? Esse ângulo aqui é o azimuth 1, 2, né? Então, olha. Vejam só. O delta... Se eu considerar esse ângulo aqui, o azimuth 1, 2, eu vou ver que o... Se eu dar o tchauzinho, né? Lembra o tchauzinho? Quando você dá o tchauzinho para o ângulo, é o cateto oposto, né? Então, veja. O cateto oposto aqui, nesse caso, é o delta E, tá? Ó, então o cateto oposto é o delta E. Certo? Mais. O que é o cateto adjacente? É o cateto paralelo. É o delta N. Tá? E o que é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre a linha que está inclinada, é a rampa, né? Então, no meu caso aqui, o que vai ser a rampa aqui? Vai ser exatamente o quê? O lado da poligonal, né? O lado 1, 2, que eu estou chamando aqui, ó, de distância 1, 2. Tá vendo? Aqui, ó, então aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, a distância 1, 2, né? Que é o lado da poligonal, o lado 1, 2. Ele é a raiz quadrada da diferença do norte ao quadrado mais a diferença do oeste ao quadrado, tá? Olha aqui, ó, a fórmula está aqui, ó, distância, e esse cara aqui, ó, é aqui, ó, tá? Então, a partir dessa ideia de triângulo retângulo, de hipotenusa, eu consigo achar o comprimento de todos os lados da minha poligonal, tá? Veja bem, o que eu estou explicando para vocês, na prática, não se faz. Quando você joga o levantamento no AutoCAD, o AutoCAD vai dar vários pontinhos para mim, né? Vou desenhar. Então, no AutoCAD, automaticamente, eu já desenho as geometrias, né? Eu não preciso me preocupar em calcular, tá? Tanto que a gente vai usar o AutoCAD como auxílio para comprovar o resultado, tá? Então, aqui, eu estou explicando como é feito manualmente, né? Como você desenhava na plancheta. Mas no AutoCAD é bem mais fácil, porque ele já te dá os pontos. Você só precisa desenhar, ligar os pontos, tá? Então, essa é a ideia, beleza? Sempre quando eu quero achar o comprimento de 1, eu uso a ideia de teorema de Pitágoras, tá bom? Então, para o lado 1, 2, ficou dessa forma. Agora, vamos para o outro lado aqui, ó. O lado 2, 3, tá? Como ficaria? Olha só. Aí, já muda o triângulo, né? Por quê? Agora, eu tenho a rampa do lado direito, tá vendo aqui, ó? E para transformar no triângulo retângulo, eu tenho que puxar uma linha vertical e uma horizontal, né? A gente sabe que a linha vertical é a diferença no norte, ΔN. E a linha horizontal é a diferença no oeste, ΔE. Então, o raciocínio é o mesmo, tá? Olha só. Eu tenho aqui a distância inclinada, que é o lado da poligonal, o lado 2, 3, tá? O lado 2, 3. A fórmula vai ser a mesma, tá? O raciocínio é o mesmo, tá bom? O raciocínio é o mesmo. Por quê? Olha só. O que é o ΔE? ΔE é a coordenada E3, ou seja, o E3 aqui, menos o E2, tá? Então, esse cara aqui, ó, ele está aqui. Tá? Olha esse carinha aqui. Aí, depois, eu tenho no Y, que é o norte. Então, o N2 menos o N1, desculpa, o N3 menos o N2, vai me dar o quê? Vai me dar o ΔN. Então, é esse cara aqui, ó. O ΔN, ó, é a linha na vertical. Tá? Aqui, ó. Beleza? Tá? Aqui está errado, né? Aqui é N3. Aqui, na verdade, é N2, né? Aqui, ó. N2. Tá? Então, tá bom. E o que vai ser a linha inclinada? É o lado da minha poligonal, o lado 2, 3, tá? Então, está aqui, ó, o lado 2, 3. Então, você aplica Pitágoras, mesma coisa. O que vai ser o lado 2, 3? Vai ser a raiz quadrada do cateto oposto, que é o ΔN², mais o cateto adjacente, que é o ΔE². A fórmula é sempre a mesma, tá? Ó, tá bom? Aí, o que você vai ter? Se, caso você queira achar o ângulo, tá? O ângulo, eu quero esse ângulo aqui, não quero, ó. Se eu aumentar aqui, ó. Se eu aumentar aqui, ó. Eu quero esse ângulo aqui, ó. Tá? Ó. Eu quero esse ângulo aqui, tá? O que vai ser esse ângulo? Ó, veja bem. Eu tenho o norte aqui, né? Eu tenho... Vamos colocar outra cor. Professor, boa noite. Eu consegui entrar agora na aula. Tem como só gravar, por favor? Tudo bem. Só acompanhando. Ó. Tá vendo que eu desenhei em verde aqui, ó? O que eu desenhei em verde é esse cara aqui, ó. É o azimuth, ó. É o azimuth 2, 3, ó. Então, aqui, ó. Azimuth. 2, 3. Tá? Desenha meio torto aqui. Certo? Então, a gente sabe que o azimuth sempre está partindo do norte, né? Ó. Então, aqui tem o norte, né? Veja bem. Só que o ângulo que eu quero é o quê? É o ângulo que está dentro do triângulo. É esse carinha aqui, ó. Tá? E, coincidentemente, esse ângulo aqui, né? Esse carinha aqui vai ser o quê? Vai ser um rumo, tá? Então, nesse lado aqui, ó. Se eu... Ó. Eu posso ver intuitivamente que o azimuth tem mais de 90 graus. Lembra que eu falei na aula que o azimuth, o rumo, ele sempre... Ele está 90, 90, né? Então, ó. Nesse caso aqui, ó. O azimuth, ele passa o primeiro quadrante, ó. Por quê? Porque ele ultrapassa a linha dos 90 graus, ó. Tá? Ó. O azimuth para no segundo quadrante, ó. Ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, ó. O azimuth vem até o segundo quadrante. E a gente sabe que quando o azimuth está no segundo quadrante, qual que é a fórmula que eu mostrei na aula passada? A fórmula é o seguinte, né? Do azimuth. Quando o azimuth para no segundo quadrante, ou seja, entre 90, né? E 180, né? Que é 90. Ó. O azimuth parou mais ou menos aqui, ó. Aqui tem 90. Aqui tem 180, né? Então, aqui é o primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante. O azimuth parou aqui, ó. Né? Então, a gente sabe que quando o azimuth para no segundo quadrante, qual que é a fórmula, né? Do azimuth? É 180 graus. Tá aqui, ó. Aqui, ó. É 180 graus menos o rumo, tá? Menos o rumo, tá? O que vai ser o rumo? É o rumo partindo do sul até o leste, tá? Então, olha só. Se eu vim aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. Ó. O ângulo de dentro aqui do meu triângulo retângulo é exatamente o meu rumo, tá? Só que eu quero o azimuth. Então, quando o azimuth está no segundo quadrante, a fórmula vai ser 180 menos o rumo do segundo quadrante, tá? Tá? Pode ver que a fórmula é a mesma. Tanto para o primeiro lado, como para o segundo lado, a fórmula é a mesma, tá? É sempre aplicar o Pitágoras, tá? Sempre, tá? A fórmula não muda. O que muda é o quadrante. Veja só. Aqui, ó. No lado 1 a 2, o azimuth está no primeiro quadrante, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele não chega até 90 graus. Então, quando o azimuth está no primeiro quadrante, ele é igual ao rumo, ó. Azimuth é igual ao rumo, tá? Eu coloquei aqui, ó. Tá? E veja só. No segundo exemplo, que é o lado 2, 3, o azimuth passa os 90 graus. Então, ele está no segundo quadrante. Quando ele está no segundo quadrante, qual que é a fórmula do azimuth? É 180 menos o rumo, tá? Eu coloquei aqui, tá? Menos o rumo. Então, o que vai mudar? Para você achar os lados, é sempre Pitágoras. Sempre, ó. Sempre Pitágoras. Raiz quadrada do quê? Cateta oposto ao quadrado, mais cateta adjacente ao quadrado. Sempre. O que vai mudar é a posição do azimuth, tá? Em um... Ele vai estar sempre num quadrante diferente. Então, por exemplo, ó. No lado 2 e 3, ele está no segundo quadrante, ó. Segundo quadrante. Vamos para o próximo exemplo, ó. Ó, quero achar agora o lado 3, 4. Oi? Desculpa, eu não entendi. O rumo, ele é o resultado de quê? Dessas somas do cateto? Isso. Lembra da aula passada que eu estava falando que o rumo sempre parte do sul ou do norte? Então, aqui, ó. Aqui, ó. Vou voltar aqui no primeiro exemplo, ó. Para ficar mais fácil. Ó, no primeiro exemplo, ó. Tá vendo o azimuth aqui, ó? O azimuth está saindo do norte. Ele está encostando no lado. Né? Tá. Se você verificar aqui, ó. Essa linha tracejada é 90 graus, certo? 90 graus. Então, você sabe que o azimuth, ele tem menos de 90 graus. Quando ele tem menos de 90 graus, ele está no primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Então, quando você está no primeiro quadrante, você vê aquela regrinha da aula passada. Azimuth no primeiro quadrante é igual ao rumo. Eu coloquei aqui, ó. Azimuth 1, 2 é igual ao rumo. Por quê? Porque ele está no primeiro quadrante. Quer ver? Vou abrir a outra aula para vocês verem. Clico ali. Ó, lembra das fórmulas? Aqui, ó. Primeiro quadrante, ó. Não sei se dá para ver aí, ó. Primeiro quadrante, ó. O primeiro quadrante, ó. O azimuth, ó. Ó. Esse daqui, ó. Ele vem até o lado da poligonal, que é essa seta verde. Então, quando está no primeiro quadrante, o azimuth, é igual ao rumo. Por quê? É menor que 90 graus. Tá? Agora, no segundo exemplo, ó. Ó, no segundo exemplo, 2 para 3, ó. Essa linha tracejada é 90 graus. Então, você vê que o azimuth, ó. Ele passa no primeiro quadrante, né? Ele é maior que 90, mas menor que 180. Então, você vê a regrinha. Quando o azimuth está no segundo quadrante, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Ó. A seta azul, ó. Já vem, vem, ó. Passou a linha do leste, que é 90 graus, ó. Chegou na linha da poligonal, que seria a linha verde, ó. Tá vendo aqui, ó. Azimuth 2, ó. Você vê na fórmula, segundo quadrante, ó. O que é o azimuth 2? É 180 graus menos o rumo. Tá vendo aqui, ó. Menos o rumo. Então, é o que eu coloquei aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Azimuth 2, ó. É 180, menos o rumo. Por quê? Porque ele está no segundo quadrante. Eu estou respeitando a regra, tá? Cada quadrante tem uma fórmula diferente. Tá bom? Então, terceiro. Não, eu estou... Tudo bem? Tudo bem. Eu só não entendi. Qual que é o valor do rumo? Onde eu encontro esse valor? Ah, não. O valor do rumo. Aqui não tem valor. Aqui, o exemplo, ele é didático. Eu não estou colocando o valor. Ah, tá. Entendeu? É só letra, tá? Não tem número. Por enquanto, eu não tenho número. É só ler. Obrigada. Tá? Ó. Beleza. Agora, vamos... A gente estava aqui no primeiro, né? A gente já... Teoricamente, já calculamos aqui o primeiro lado. Espera aí. Vou usar a borracha aqui. Eu fiz caca. Então, aqui, ó. Já usamos aqui o primeiro lado, certo? E... Ó. Já... Achamos aqui o lado 1, 2, certo? Já achamos o lado 2, 3, certo? Agora, a gente está aqui, ó. No lado 3, 4, ó. Repare o seguinte. Azimuth 3, 4, ó. Ele vem... Ó. Ele vem, vem, vem. Passou 90 graus. Certo? Olha essa linha aqui, tracejada. Essa linha é na vertical. Quer dizer que aqui tem exatamente 180 graus. Então, esse Azimuth, ele passa o segundo quadrante, ó. Ele está parando sempre... O Azimuth sempre vai parar na linha do lado da poligonal. Então, ele parou aqui, ó. A setinha parou aqui. Então, você conta. Qual quadrante ele está? Não está no segundo? Não está no primeiro? Não está no segundo? Parou no terceiro, tá? Então, o Azimuth está no terceiro quadrante. Você vai lá na fórmula. Se você vir aqui, ó. É tudo tabelado, ó. Veja só. Azimuth, ó. No exemplo aqui, ó. Ó. Essa linha aqui, ó. O Azimuth vem, 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 ó. Pá! Parou no terceiro quadrante, ó. A linha verde seria o lado da poligonal. Ó. Azimuth está no terceiro quadrante, ó. Terceiro quadrante. Vem aqui na fórmula. O que é a fórmula do Azimuth no terceiro quadrante? É 180 graus mais o rumo, tá? Então, é o que eu fiz aqui, ó. Ó. Aqui, ó. 180 graus mais o rumo, tá? Ó. O Azimuth 3, 4, ó. Ele vem, 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 vem. Parou no terceiro quadrante. Qual que é a fórmula? O Azimuth. 180 graus mais o rumo 3, tá? Mais o rumo 3. Por quê? Porque ele está no terceiro quadrante, tá? Beleza. Aí a gente vai para o último lado. O último lado é o lado 4, 1, né? Ele fecha o poligonal. Veja só. Se a gente achou aqui no lado 1, 2, primeiro quadrante. No lado 2, 3, segundo quadrante. No lado 3, 4, terceiro quadrante. Intuitivamente, o último lado vai ser o quarto quadrante, né? Então, vejam. Vou até aproximar aqui. Ó. O Azimuth vem, 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 ó. Linha tracejada. Passou o primeiro quadrante. Vem, 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 ó. Passou o segundo quadrante, que é 180. Vem, 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 ó. Passou o terceiro quadrante, né? Que é o 270 graus. Opa! Parou aqui, ó. Então, esse está no quarto quadrante, né? Quarto quadrante. Qual que vai ser a fórmula? A fórmula, você vem aqui na regrinha e vê. Quando o Azimuth está no quarto quadrante. É 360 graus menos o rumo. Olha ele aqui, ó. Cadê? Olha ele aqui, ó. É o ângulo menor, ó. Ele vem, 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 ó. Azimuth 4, ó. Parou. Parou aqui na linha verde, que seria o lado da poligonal. Então, está no quarto quadrante. Você vem na fórmula e vê. O Azimuth no quarto quadrante é o quê? 360 graus menos o rumo. É o que eu fiz aqui. Professor? Azimuth é o quê? 360 graus menos o rumo. Por quê? Porque está no quarto quadrante, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é o que o programa, o computador faz, tá? Isso aqui seria se a gente estivesse calculando na mão. Se a gente não tivesse computador e não tivesse o AutoCAD, não tivesse o aparelho, não tivesse medido com a trena, tá? Mas esse cálculo aqui, eu só estou mostrando para vocês entenderem. Porque na prática, como eu falei, tem os pontinhos já, você só liga os pontos, tá? Você não precisa se preocupar em calcular. Automaticamente, o AutoCAD já calculou. Oi? O quadrante na topografia é invertido do quadrante normal nas abscissas e retas, assim, quando a gente aprende na trigonometria? É isso que eu estava confundindo. É, na topografia... Isso que eu falava de um ou outro, eu estava falando... Porque eu entendi aqui que nas coordenadas normais, né? No ângulo 90 grau, o segundo quadrante seria primeiro, segundo, terceiro e quarto, no sentido anti-horário. Então, na topografia, eu tenho que entender o contrário, é o inverso. Exatamente, é o inverso. Topografia é sentido horário. Olha lá, olha aqui, ó. Primeiro quadrante... É, não, estou vendo agora. Segundo quadrante... Por isso que eu não tenho essa dúvida. Terceiro e quarto. Primeiro é sentido horário, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Exatamente, sentido horário. O outro parte, segundo, né? O azimuth, ele sempre parte do norte. Pensa que o azimuth é o eixo do meio-dia. Ele sempre parte... No sentido horário, né? No sentido horário, né? Sempre sentido horário, tá? Sempre sentido horário. Ok, obrigado. Tá? Então, beleza. Então, aqui, vejam. Eu já calculei aqui, ó, os quatro lados, tá? Então, beleza. Eu achei os lados. Por quê? O lado, ele depende do quê? Como eu falei, Pitágoras, tá? Pitágoras. E para você achar o azimuth, você depende do rumo, tá? Oi. Oi. Fala. O João, ele não está conseguindo entender essa explicação. Ele disse que ele está um pouco confuso. Então, aí, no caso, é que eu teria que escrever, aí eu vou perder muito tempo. Pede para ele ler a apostila, porque o que está escrito aqui está na apostila. Ele tem que ler a apostila com calma. E se ele tiver alguma dúvida, ele me procura depois, tá bom? Tá ok, professor. Obrigada. Está na apostila, tá? Todo o material está aqui, ó. Está na apostila aqui, ó. É que aqui na apostila, aqui na apresentação, está mais resumido, tá? Então, ele teria que ver aqui, ó. Está na apostila, que está mais detalhado, ó. Está na apostila, tá? Aí, esse capítulo aqui, ó. Aqui, ó. Capítulo 3.3, tá? Aqui, ó. Capítulo 3.3. Vou pôr aqui no chat, peraí. Os exercícios que o senhor deu para treinar de azimuth e rumos, ele não vai entrar como tarefas, né? Não, não. Essa parte eu não vou pôr porque isso é só a teoria, não é parte prática, tá? Não vou cobrar. Ok, obrigada. Ok, professor. Obrigada. Então, beleza. Vamos lá. Aqui, ó. Voltando aqui. Então, tá. A gente viu aqui a parte de azimuth, né? Vou achar o azimuth. Cadê? Cadê? Aqui. Tá. Beleza. Então, tá. Então, na verdade, olha só. A gente calculou a distância. A distância é sempre Pitágoras, né? Pitágoras. A hipotenusa. A fórmula da hipotenusa. Isso não muda. Tá? A gente achou o rumo, né? O rumo é o azimuth. O azimuth é o quê? Depende do quadrante, né? Depende dos quatro quadrantes. Onde o azimuth vai parar. E aí, eu esqueci de falar uma coisa, tá? Pra você achar o rumo que tá aqui, ó. O rumo é sempre a fórmula da tangente, né? Lembra da fórmula da tangente? O que é a fórmula da tangente? Sempre a fórmula da tangente. Nunca vai mudar. Então, o que é o rumo aqui, ó? O rumo é sempre o quê? O que é tangente, né? É o CO sobre CA, né? Cateto oposto dividido pelo cateto de recente. Exatamente. 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 Deixa eu limpar aqui, peraí. É isso mesmo. Deixa eu limpar aqui, peraí. Então, aqui, ó. O que vai ser a tangente, ó? Tangente é cateto oposto. É o COCA, né? Cateto oposto por cateta adjacente, certo? Aqui, ó. Por exemplo, ó. Nesse caso aqui, ó. O meu ângulo, ó. Ó. O meu ângulo tá aqui, ó. Certo? Então, veja. Cateto oposto é o quê? Delta, né? Aqui, nesse caso aqui, ó. Cateto oposto. Aqui, não. Desculpa. É esse ângulo aqui, ó. Desculpa. É esse ângulo aqui, ó. Eu quero achar esse ângulo. É o ângulo azimúltimo. Então, veja. Estou vendo esse ângulo aqui, ó. O que é a tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso, que o ângulo está aqui, ó. Que eu pintei de verde. Qual que vai ser o cateto oposto? Vai ser o delta E. Aqui, ó. Tá vendo? Então, tangente é o quê? Delta E. E. Sobre cateto adjacente. Cateto adjacente é o paralelo. Nesse caso aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Então, você vai colocar delta N. Sempre, tá? Sempre. A fórmula é essa, tá? Então, tangente é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso, delta E sobre delta N, tá? Só que eu não quero achar tangente. Tangente vai de zero a um, né? Só que eu quero o ângulo. O que é o ângulo? Lembra que na calculadora o ângulo é a função inversa, né? É o arco e tangente, tá? Pra eu achar o ângulo, é a função arco e tangente. Então, pra eu achar o ângulo, que é o rumo, né? É o ângulo, né? Que eu quero. O ângulo é o quê? É a função inversa da tangente. Qual que é a função inversa da tangente? É o aqui? É menos um é um sobre tangente, né? Exatamente. Na calculadora é o tangente elevado a menos um, tá? A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, tá bom? Então, é o que eu coloquei aqui, ó. Ó, vejam. Aqui, ó. Rumo. O que é o rumo? É o arco e tangente. O menos um aqui, pessoal, quer dizer arco, tá? Arco e tangente. Rumo é ângulo, né? Eu quero o ângulo de 0 a 90 graus. Então, o que é o rumo? É o arco e tangente do cateto oposto, que é o delta E, sobre o cateto adjacente, que é o delta N, tá? A fórmula nunca muda, tá? Nunca muda. Olha, veja aqui, ó. Rumo 3. Olha, veja aqui. Vejam aqui o 2, ó. A fórmula é a mesma, tá? Nunca muda. A fórmula é a mesma, tá? Então, beleza. Eu expliquei aqui pra vocês como achar a distância, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó, pra ficar mais fácil, tá? Então, exemplo 1, beleza? Então, eu tenho aqui, ó. Calcule os pontos, né? Então, eu tenho aqui, ó. Dois exercícios. Eu tenho o ponto A e o ponto B, né? Cada ponto tem a respectiva coordenada. Lembrando que o primeiro valor é sempre o X. E o segundo é sempre o Y, né? Então, X e Y. X e Y, tá? Então, no caso aqui, ó, eu quero achar... O que eu tenho que fazer? Eu teria que desenhar no gráfico os pontos, tá? Pra eu poder ver a reta. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu desenhei aqui, tá vendo? Então, ó, o ponto A, né? Ele estaria mais ou menos aqui, ó. E o ponto B aqui, tá? Então, eu quero achar a distância do ponto A até o ponto B, né? Só que pra eu achar a distância, eu preciso achar primeiro o ângulo, tá? Pra eu poder jogar na hipotenusa. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o quê? Eu tenho que saber as diferenças entre norte e sul. ou as diferenças entre N e E, né? Delta E e delta N, tá? Então, vejam, ó. Primeiro exemplo. Tô aqui, ó. Ó, tô aqui, ó. Ah, qual que é o X? 1.234. E qual que é o X no B? 2.000. Então, o delta E vai ser a subtração de 2.000 menos 1.200. Tá aqui, ó. Delta E, ó. Delta E. 2.000 menos o ponto A. 1.234. Então, eu tô subtraindo esse cara desse, ó. Tá aqui, ó. Tá? Quanto que vai dar? 765 metros. Tá? Então, quer dizer que na horizontal, nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. é essa daqui, ó. Se eu fosse desenhar aqui o triângulo retângulo, ó. Né? Imagina que tá reto aqui, ó. O delta E é esse cara aqui, ó. 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 O delta E seria esse carinha aqui, ó. É horizontal, tá? Certo? Qual é o valor dele, ó? Tá aqui, ó. Certo? 765, tá? Delta N. Que é o comprimento vertical, né? Seria o quê? Ponto B menos o ponto A. Tá aqui, ó. NB menos NA, né? Norte B menos NA. Tá aqui, ó. 938. Tá aqui. E 1550. Tá aqui, ó. Subtrai um do outro, 612. Então, o delta N, ó. É 612, tá? Certo? Tudo bem? Então, veja. Se eu tenho o delta N e o delta E, eu sei que o delta, né, o ângulo tá aqui, ó. Né? Ó. O ângulo tá aqui, ó. Né? O ângulo que eu quero achar tá aqui. Veja. Se eu tenho o delta E, que é o cateto oposto, né? E eu tenho o delta N, que é o cateto adjacente. Né? Veja. Se eu dividir cateto oposto e cateto adjacente, eu acho a tangente. Certo? E se eu pegar esse valor e elevar a menos 1, né, que é o arco tangente, eu acho o ângulo, tá? Então, veja o que eu fiz aqui, ó. Eu achei o ângulo, ó. Esse ângulo aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Que tá pintado aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. É o... Ó. É esse cara aqui. Tá? Veja só. Então, vamos usar a calculadora pra calcular. Ó. Abri a calculadora. Beleza? Vamos lá. Vou fazer direto, tá? Então, eu quero achar o arco e tangente, que é o ângulo. Então, eu venho aqui no shift. Digito shift. Tangente, ó. Aperto tangente, ó. Tá vendo que ficou tangente menos 1, ó? Tangente menos 1 é o de arco e tangente, tá? Vamos lá. Primeiro é o cateto adjacente, ó. O delta I. 765. Então, vamos lá. 765.787. Divide pelo cateto adjacente, que é o 612. Então, divido aqui, ó, por 612. Fecho o parênteses e dou igual. Olha lá. Quanto deu? O ângulo deu 51. Se eu mudar aqui, né? Deu 51 graus e 37... 51,37. Então, o ângulo, esse ângulo aqui, ó. O rumo, ele deu 51,37 graus. Tá? Como 51 graus é menor que 90... Eu sei que o rumo está no primeiro quadrante, né? Eu sei que o primeiro quadrante vai de 0 a 90, né? 0,90. Então, esse ângulo aqui, ó, ele está mais ou menos aqui, ó. Está mais ou menos aqui, assim, ó. Né? 51 é menor que 90. Então, ele está no primeiro quadrante. Tá? Está no primeiro quadrante. Certo? Então, vejam. Pela regra, né? Se eu ir aqui no outro slide, ó. Eu tenho que achar o azimuth, né? Ó. Aí, eu tenho que vir aqui, ó. Quando o rumo está no primeiro quadrante, ó. Eu venho aqui, ó. O rumo, quando o rumo está no primeiro quadrante, ele é igual ao azimuth, né? O rumo e o azimuth é igual. Olha só. Azimuth é igual a rumo. Rumo é igual ao azimuth. Quando está no primeiro quadrante. Então, a gente conclui que, quando está no primeiro quadrante, o rumo e o azimuth são iguais. Então, no caso, o azimuth, ele tem, nesse exemplo aqui, 51 graus, 51,37 graus. Tá? No primeiro exemplo. Tá? E aí, ó, o que eu faço? Eu achei, eu achei aqui, eu achei o azimuth. Eu criei o azimuth. O azimuth deu 51 graus e 37. Só que está faltando a distância, né? A distância inclinada. Que é a distância de A a B. Veja só. Eu achei... Eu achei o quê? Eu achei o cateto oposto e o cateto adjacente, né? Se eu jogar na fórmula da hipotenusa, eu já acho a distância inclinada. Lembra? É os dois ao quadrado e a raiz do resultado? Exatamente, ó. Exatamente, ó. Olha só. Delta N. Tá aqui, ó. Delta N, 612. Delta N é o cateto... É o cateto oposto, né? Não. É, delta N é o cateto adjacente. Então, tá aqui, ó. Delta N é o cateto adjacente. 612. E o delta E é o cateto oposto, que deu 765. Se eu pegar os dois e jogar na fórmula, ó. A fórmula que eu quero é a distância de A a B. Distância de A a B é a hipotenusa. Então, veja aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó. A hipotenusa é o A a B, ó. Hipotenusa é igual... Raiz quadrada do quê? Do cateto adjacente ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado. Ó, eu coloquei aqui embaixo, ó. O cateto adjacente, ele é 612 ao quadrado. E o cateto oposto é o 765 ao quadrado. Então, se você fizer essa conta, a distância de A até B vai ser quanto? A distância de A até B vai ser 980 metros, mais ou menos. Tá? Vamos tirar a prova no CAD? Como eu falei, esse cálculo seria se você fizesse na mão, no papel, na unha, né? Vamos supor que você fosse fazer no AutoCAD. Já viesse e pronto. Tem que dar o mesmo valor. Então, vamos tirar a prova real. Eu vou provar pra vocês que esse cálculo aqui tá certo. Por quê? Porque eu vou fazer no AutoCAD e tem que dar exatamente o mesmo valor, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir o AutoCAD aqui. Tá bom? Vou abrir aqui o AutoCAD. E aí, eu vou lançar as coordenadas no AutoCAD. E a partir daí, eu vou desenhar pra ver se bate a distância, tá? Eu acho que essa aula aqui, pessoal, eu vou ter que dar em duas aulas, tá? Acho que eu não vou conseguir dar ela numa aula só. Tá dando um pouco mais extensa. Então, a gente vai até metade hoje. Na próxima aula, a gente continua o resto. Metade da tela no AutoCAD e metade na apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. No AutoCAD. E vou pegar as coordenadas do ponto B e vou lançar aqui no CAD também. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o comando ponto, tá? Cadê, cadê? Cadê o comando ponto? Aqui, ó. Ponto. Vou lançar um ponto, tá? Um ponto aqui, ó. Eu vou digitar a coordenada no AutoCAD, tá? Então, eu vou digitar aqui, ó. Coordenada A. 134.20, certo? Vírgula Y. Que é o 138. Tá? Vou dar um Enter. Só vou mudar o tipo do ponto aqui. Pra vocês verem melhor. Ó, o ponto A tá aqui, ó. Agora eu vou desenhar o ponto B. Então, vamos lá. Ponto B. Então, o ponto B tem 200. E o Y tem 154, tá? Ó. Vou criar um texto aqui, ó. Ó. Ponto A. E aqui o ponto B, tá? Vou maximizar aqui, ó. Certo? Ó. Ponto A, ponto B, né? Tudo bem? Ponto A e ponto B. Aí eu vou traçar uma linha do ponto A ao ponto B. Vou desenhar aqui o triângulo retângulo, tá? Então, eu vou pegar a linha aqui, ó. É hipotenusa, né? Funciona isso. Esse AB é hipotenusa. Eu desenho a hipotenusa. Aí eu vou desenhar agora aqui, ó, o cateto adjacente, né? Aqui, ó. Vou puxar uma... Opa, peraí. Peguei errado aqui. Peraí. Eu vou desenhar o triângulo retângulo. Então, eu vou puxar uma linha auxiliar aqui, grande, outra grande aqui, e eu corto aqui. Certo? Agora, prova real. Se o cálculo que eu fiz estiver certo, tem que bater aqui o mesmo valor, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar a cota. E vou pegar a hipotenusa, tá? Olha lá. 67,72. Vamos ver aqui. Quanto que deu. A distância. Olha lá. Bateu, né? 67,72. Vamos ver o meu dela. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui que essa aqui é a hipotenusa, né? Então, aqui, ó. Hipotenusa é igual a 6,70,72 metros, né? Vamos ver aqui, ó. O cateta adjacente, que é o delta N aqui, tá? Então, vou pegar aqui a cota. Olha lá, pessoal. 16,64. Opa. Passei um pouquinho, desculpa. Ó, 16, ó. Olha lá. 16, tá vendo? Ó, delta N, ó. 16. Então, bateu, né? Quando bate, quer dizer que eu não sei a coordenada certa, tá? Então, vamos lá. Então, delta... Aqui o delta... É, acho que não vou conseguir copiar aqui o delta. Vai ficar muito grande. Aqui, ó. Consegui. Então, aqui, ó. Delta N é igual a 16. Certo? Bateu, né? Aqui, ó. Delta N, 16. Beleza. Vamos ver a... Delta E, né? Vou pegar a cota aqui. Então, esse carinha aqui, né? Deixa eu copiar ele aqui. Delta E. Delta E. Ó, delta E, né? Delta E igual a 65,8. Bateu? Bateu, ó. 65,8. Então, quer dizer que eu lancei... Quer dizer que o cálculo que eu fiz está correto. Por quê? Porque eu tirei a prova real no CAD, tá? Então, tá certo, tá? Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo. Esse aqui é o exemplo B, né? Eu fiz o exemplo B. Vamos fazer o exemplo A. Então, tá aqui, ó. Mesma coisa. Eu fiz esse exemplo aqui, tá? O B. Vou fazer o A agora, tá? Esse aqui, ó. Vamos lá, então. Então, esse aqui é o A. Deixa eu até copiar aqui. Esse aqui é o exemplo 1A, tá? Eu fiz aqui... Não, desculpa. 1B. 1B. Agora eu vou fazer o exemplo 1A. Beleza? Vamos lá. No exemplo 1A, pessoal... Já vou direto para o resultado, tá? Que é a forma... O comprimento está dando... 280,29. Vamos ver se é isso mesmo? Vou lançar as coordenadas no card, tá? Aí, então. Coordenada A. 1234x. 1234. 213, vírgula. O Y. 938. Dou um Enter. Na verdade, ele vai jogar em outro canto. Ponto B. Vamos lá. Ponto B. Está falando que o X é 2000, né? 2000, vírgula. O Y. 1550. Dou um Enter. Vou centralizar aqui na tela. Ó. Está vendo aqui, ó? Na verdade, o ponto está aqui, ó. Os dois pontos. Então, eu vou... Está aqui o exemplo e vou mover, tá bom? Vou mover aqui. Esse aqui é o exemplo 1A, tá? Agora, vamos desenhar a hipotenusa, né? Vamos desenhar a hipotenusa. E vamos desenhar aqui os catetos. Certo? Vamos tirar a prova real, ver se está certo. Vamos lá, então. Aqui eu vou fazer por distância, tá? Então, vamos lá. Vou pegar esse texto aqui. Colinha ele. Colinha ele. Colinha ele. Vou pegar aqui a distância, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Vou pegar a ferramenta de régua, tá? É que se eu colocar a cota aqui, vai ficar muito pequeno. Então, eu estou usando o texto, tá? Se eu pôr a cota, vai ficar muito pequeno. Então, vamos lá. Vou habilitar aqui a... Para vocês verem embaixo do mouse. Deixa eu vomitar aqui. Deixa eu habilitar aqui. Para vocês verem embaixo do mouse. Pronto. Ó. Vou medir a hipotenusa, tá? Ó. Vou medir a hipotenusa. Vocês vão ver o valor embaixo do cursor, tá bom? Ó. Presta atenção no tamanho do cursor. Quanto deu, ó. 980,29. Certo? Olha o cálculo ali. Pelo cálculo deu 980,29 também. Tá? Então, tá certo. Então, vou vir aqui, ó. E vou escrever. Tá? Muzo é igual a 980,29 metros. Beleza? Vamos ver aqui, ó. O delta N. O delta N está falando que deu 612. Aqui, ó. 612. Então, vamos lá. Distância. Vou pegar daqui até aqui, ó. 612 também, ó. Tá certo. Então, vamos lá escrever. Delta N é igual a 612 metros. Tá? Beleza? E o delta E, que é o X? Ele está falando que deu 765, né? 0,78 metros. Então, vamos medir. Vamos pegar a régua. Vamos medir. Opa! Quanto está dando? Exatamente, ó. 7,65.787. Tá? Então, está correto também. Então, vamos lá. Então. Delta E, né? Delta E é igual a 765,787 metros. Tá? Beleza? Então, quer dizer que os dois triângulos, os dois exemplos, o exemplo 1A e o exemplo 2B, estão corretos, tá? Porque bateu a medida do AutoCAD com a medida do cálculo. Tá bom? Tudo bem? Se tem alguma dúvida, posso continuar aqui? Se tem alguma dúvida. Não, professor. Pode continuar. Tem bastante cálculo. Essa aula aqui, ela é um pouco mais, assim, pesada, porque tem bastante cálculo mesmo, tá? Não tem jeito. Essa parte não tem como fugir, tá? Mas como eu falei para vocês, tá? Na verdade, eu estou mostrando para vocês, é a teoria, como se fizesse na mão, tá? Por quê? Porque, na prática, você descarrega os pontos e já vem tudo em forma de ponto no AutoCAD, né? Vai vir vários pontinhos, assim, né? E aí, você só vai ligar os pontos. É como se você desenhasse, entendeu? Tá? Na prática, os pontos já vêm na coordenada correta. Você só vai ter o trabalho de desenhar, fazer o trabalho de cadista mesmo. De desenhar, tá? Por quê? Porque o aparelho, ele já calcula para você, tá? Ele já calcula a coordenada, tá bom? Então, é bem mais fácil, tá? Mas é importante vocês saberem a teoria, né? Para saber o cálculo que está por trás do programa, tá? Tá bom? Então, eu vou prosseguir aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, tá bom. A gente viu aqui como calcular a distância, né? Tá? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu queira calcular a área, tá? A área, né? Então, tem como eu calcular a área. Existe uma fórmula para você calcular a área de qualquer polígono, tá? Existe uma fórmula que ela calcula a área de qualquer polígono, tá? Qualquer polígono. Pode ter quatro lados ou mil lados. E pode ter qualquer formato que você queira. Pode ser um retângulo, um triângulo, um polígono, não importa. Você consegue calcular o formato que seja. Pode ser isso, pode ser uma estrela, uma árvore de natal, tá? Não importa o formato, tá? Não importa o formato. A fórmula serve para qualquer formato, tá? Então, essa fórmula é chamada de fórmula de Gauss, tá? Na topografia, para você achar a área do polígono, tá? Você tem que usar a fórmula de Gauss, tá? E como que é essa fórmula? Ela está aqui, ó. O que vai ser essa fórmula? Preste atenção. Você vai colocar... Você vai desenhar da seguinte forma. Na linha de cima, você vai colocar as coordenadas X de todos os pontos, tá? Todos os pontos. Então, você vai colocar lá a coordenada X do ponto 1, a coordenada X do ponto 2, a coordenada X do ponto 3, a coordenada 4 do ponto 4. E vai repetir a coordenada do primeiro ponto, tá? Então, ó. E1, E2, E3, E4, E1. Repete sempre a última da primeira, tá? E aí, na linha de baixo, você vai fazer a mesma coisa para o Y, né? Aqui é o norte, então você vai colocar coordenada norte do ponto 1, coordenada norte do ponto 2, coordenada norte do ponto 3, coordenada norte do ponto 4 e repete a coordenada do ponto 1, tá? Como eu fiz aqui, tá? Veja, o que você vai fazer? Você vai multiplicar em cruz, tá vendo aqui, ó? Olha só, você vai multiplicar o E1 vezes o N2, como eu fiz aqui, ó. Seta azul, ó. E1 vezes N2, ó. Tá aqui, ó. Tá? Então, para a esquerda, você multiplica somando. E para a direita, você multiplica subtraindo, ó. Veja, ó. E1 vezes N2, tá aqui, ó. E1 vezes N2. Depois, ó. Próxima seta azul. E2 vezes N3, ó. E2 vezes N3. Depois, vai para o próximo. E3 vezes N4, ó. E3 vezes N4. Veja, ó. Estou somando, ó. Estou somando. Eu estou somando. E depois, a última, ó. E4 vezes N1. E4 vezes N1. Então, a seta azul, ó, é a soma, tá? Então, até vou mudar a cor aqui, ó. Ó. Tudo aqui eu somei, tá? Ó, ó. Então, o azul. O azul é soma, tá, pessoal? E aí, depois, você vem para a subtração, que é a seta verde, ó. Você vai, você volta, né. Você vai para a direita, para a direita e você volta para a esquerda. Então, veja, ó. Multiplique em, na diagonal, ó. E1 vezes N4, ó. Tá aqui, ó. E1 vezes N4. Deixa eu mudar a cor. Ó. E1 vezes N4. Cadê? Cadê? Opa. Não, desculpa. Volta para cá, tá? Para cá, ó. Você vem e você volta de novo. Sempre da direita para a esquerda, tá? Da esquerda para a direita, ó. Então, E2 vezes N1, ó. E2 vezes N1, ó. Tá aqui, ó. E2 vezes N1. Para a próxima. E3 vezes N2. E3 vezes N2. E4 vezes N3. E4 vezes N3. E1 vezes N4. E1 vezes N4. Veja. Todas as setas verdes é subtração, tá? Então, esse carinha aqui é subtração. Tá? Subtração. Tá bom? E aí, o que você faz? Então, você vai ter os dois... Você vai... Peraí, só um minutinho. Você vai ter dois... Peraí, peraí. Você vai ter dois trechos. Um trecho de soma e um trecho de subtração. Então, pega tudo isso e divide por dois. Tá vendo aqui, ó? Ó. Multiplica por meio, né? Ou divide por dois. E aí, você vai ter a área do seu polígono, tá? Fala. Pergunta. Pode perguntar. Quando eu volto na subtração, pulo o primeiro termo ou não? Oi? Sim. Quando eu volto... Ó, como eu vou dizer aqui, ó. Eu vou até o último termo. Aí, na subtração, eu pulo o primeiro termo ou... Não. Não. Não pula, não. A adição, a soma, é o azul. Essa é a azul. A última que foi, foi E4 vezes N1. E4 vezes N1. Aí, você volta aqui, ó. O primeiro aqui, ó. Tá vendo? Ó. Caramba. Então, E2, N1. Pulou o primeiro. É, ó. Aqui, ó. E2 vezes N1. Tá vendo? É, por o primeiro, porque na verdade você curta do norte, né? Ó, E4 vezes N1. Não é isso? Ó, E4 vezes N1 foi o último termo. É, ó. Aí, voltou. Aí, vai pegar o E2. Tá vendo? Pulou um. E2, N3, N2, N1. Cadê ele? Não, ó. E2 vezes N1. Tá aqui, ó. E1, ó. Depois, E3 vezes N2. Tá aqui. E4, N3. Ó. E o último, E1, N4. É só pra eu entender. Então, é a seta descendo. Então, na volta... Na volta... É a seta verde. Pula o primeiro termo e vem E2, N1. Ó, E2, N1. Então, assim, o E1, N2, pula ele. Então, vem E2, N1 invertendo. Isso. Pra cruzar. É a seta invertida. Isso. Isso mesmo. Coloca o primeiro termo, senão a gente confunde. Tá bom. Ó, só vê pela seta, ó. Tá? Seta azul soma. Sempre na diagonal. É. É que nem fatores, né? Quase, né? Praticamente. Isso, é. Parecido. Ó. Multiplica em diagonal, tá? Você vai, soma e depois você volta subtraindo, tá? Mas veja. Isso daqui é um exemplo, tá? Por quê? Porque nesse exemplo aqui, seria um quadrado com quatro lados. Eu poderia ter, por exemplo, três ou dez, tá? Nesse exemplo aqui, nesse exemplo aqui, ó, é um polígono com quatro pontos, tá vendo? Porque vai até o quatro, tá? Mas eu poderia ter, por exemplo, um polígono com dez lados, ou com mil lados, ou com dez mil lados. A quantidade de lados não importa. O que importa é a fórmula que é sempre nessa sequência, tá? E aí você faz essa, esse cálculo, né? E depois você divide por dois, ó, como tá aqui, né? Tá? Divide por dois, tá bom? E aí você vai ter a área, tá? Você vai ter a área do polígono, tá? Lembrando, ó, pra quem não sabe, isso daqui, ó, esse traço aqui quer dizer módulo, tá? Módulo. Se vocês não lembram, em matemática, módulo é sempre o valor positivo, tá? Ou seja, vamos supor que se a gente calculasse aqui, desse menos cem. Não existe área negativa, então o módulo de menos cem é cem. Então o módulo é sempre o valor positivo, tá? Só pra deixar claro, por isso que tem aqui, ó, essas duas barras, tá? Essas duas barras aqui quer dizer de módulo, tá? Módulo é valor positivo, tá? Então, é, o resultado da todas as multiplicações e todas as, das duas multiplicações, da soma de diferença, vai dividir por dois, é isso? Isso, vai, é, multiplicar por meio, né? Multiplicar por meio, que é a mesma coisa que dividir por dois, tá? Vamos fazer um exemplo, ó, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó, ó, a gente tem aqui, ó, um polígono, um quadrado, A, B, C e D, quatro lados, tá? Eu quero calcular a área do polígono usando essa fórmula, tá? É fácil calcular a área de um quadrado, né, pessoal, de um retângulo, né? É base vezes altura, né? Vamos fazer até aqui, ó, da forma normal, né? Como a gente já conhece, né? Então, ó, o que que é a área do quadrado? É a base vezes altura, né? Isso não tem segredo, né? Vamos lá, então, o que que é a base, ó? A base tá aqui, ó, né? A base vai de 120 a 400. 400 menos 120 dá 280, né? Vejam, eu estou fazendo a fórmula normal, tá? Então, aqui, ó, 280. 180, tá? E aí, vezes altura. A altura quanto é? É de D a A. Então, a altura vai de 50 a 180. 150 dá quanto? Dá 130, né? 130. Então, a altura aqui, ó, né? A altura aqui, ó. A altura é 130. Então, fica fácil calcular da forma tradicional, né? Então, vamos lá. Você pega 280 e multiplica por 130, né? Então, vamos lá. 280 vezes 130, tá? Vai dar 36.400 metros quadrados. Então, aqui, ó, 36.400. Vamos supor que tá em metros quadrados, tá? Beleza? Agora, eu quero calcular pela fórmula de Gauss, tá? Tem que dar o mesmo resultado que esse, né? Vamos ver se dá? Então, ele fala o seguinte, ó. Veja. Ele dá a coordenada de cada ponto, ó. Ponto A, X, 120. E Y, 50, né? Tá aqui, ó. Ele informa as coordenadas dos quatro pontos, tá? Então, ó. Assim, respectivamente, tá? Ponto B, ponto C, ponto D. Então, aqui no próximo slide, ó, nós temos, ó, a fórmula jogada aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó, como foi feita, tá? Então, aqui, ó. Se eu multiplicar aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó. Ó, 120 vezes 50. Vamos lá. Vamos fazer aqui junto, ó. 120 vezes 50. 6.000. Ó, bateu aqui, ó. 6.000. Certo? Aí, depois, ó, 400 vezes 180. Então, 400 vezes 180. 72.000. Tá aqui, ó. Depois, 400 de novo vezes 180, né? É igual, mesmo valor. 72.000. Depois, 120 vezes 50, né? Vai dar 6.000. Então, 120 vezes 50. 6.000, ó. Então, aqui, ó. 120. Vezes 50 dá 6.000. Certo? Então, ó. Fiz tudo somando, né? Então, esse trecho aqui eu estou somando. Aí, eu volto subtraindo, né? Então, vamos lá. Vamos mudar a cor. Vamos lá. 50 vezes 400, né? Então, vamos lá. 50 vezes 400. 20.000. Então, tá aqui, ó. 50 vezes 400. 20.000 de novo. 100.000. Professor, perdeu para simplificar as frações ou não? Antes de fazer essa multiplicação? Como assim simplificar? É, 450. Para ficar o número menor, para poder fazer esse cálculo ou dar diferença. Não, não. Não pode, porque isso aqui não é fração. Isso daqui está como matriz. Não, mas eu digo assim, se eu simplificasse na proporção e depois fizesse as multiplicações, vai dar diferença, né? Não, poderia, né? Mas acho que você vai estar dando... Por exemplo, ele fica 25 por 60. 1 por 50. Só que depois vai ter que... Por 100, né? Pelo valor. Eu acho que dá na mesma. Eu acho que é melhor calcular direto. Então, vamos lá. 180 por 120. 21.600. E aí, multiplica de novo. 180 vezes 120. 21.600. Então, tudo isso aqui é subtração. Então, vamos lá. Vamos somar tudo aqui para ver se está batendo, né? Vamos lá. 6.000 mais 7.200 mais 7.200 mais 6.000. Vamos somar. 26.400. 22.000? Oi? Não é 72.000 ali? Aonde? Ah, é verdade. Disfarça, ficou errado. Vamos lá. 6.000 mais 72.000 mais... 72.000 mais 6.000. 256.000. Então, aqui está certo. 256.000. Agora, vamos somar, né? Que, na verdade, é tudo subtração, mas você soma, né? Então, vamos lá. Vamos lá. 2.000... 20.000... Mais 20.000... 20.600 mais 20.600. 83.000... 83.000... Quanto? 83.200. Então, aqui está certo. Subtrai um do outro. Então, 156.000... Menos 156.000... Menos 83.200... Quanto que vai dar? Opa, peraí. Ah, certo. Ó, 156.000 menos 83.200 vai dar 72.800. Só que você tem que dividir por 2, né? Então, você vem aqui, igual, divide por 2, né? Olha lá. Quanto que deu? 3.600... 36.400 metros quadrados, né? O mesmo valor do... Que eu marquei para vocês, tá? Vamos tirar... Vamos fazer a validação no AutoCAD também, tá? Ó, a prova é real no CAD. Vamos lá, então. Vamos fazer no CAD também, tá? Então... Vamos lá. No CAD é bem fácil, né? Ó, eu vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Eu vou pegar esse retângulo aqui, ó. Que eu já sei a base, né? Então, eu vou fazer até direto aqui, ó. Vou fazer um retângulo, tá bom? Aí, eu vou fazer um retângulo. Aqui ele tem uma base de 280 e uma altura de 130, né? 130. Ó, retângulo tá aqui, ó. Aí, eu vou pegar... Eu vou vir aqui, ó. Na régua. Vou vir aqui no Measure e pego a ferramenta Área. Aqui, ó. Área. E aí, eu pego a área. Clico nos quatro pontos do retângulo. Dá um Enter. Ó o valor que deu. Bateu, né? 36.400. Tá? Então, tá certo, tá? Então, vejam. Por isso que é importante vocês aprenderem no AutoCAD. Por isso, tá? O AutoCAD serve também para confirmar as áreas ou as distâncias na trigonometria. Tá? Então, por isso que a gente usa muito AutoCAD também na topografia. Tá? Beleza? Então, vamos voltar aqui. Tá? Como tá aqui, né? Beleza? Agora, vamos para o segundo exemplo. Tá? Já tá acabando, tá, pessoal? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo... Um hexágono, né? Eu tenho aqui, ó, um hexágono, que é um polígono com seis lados, né? Com seis lados. E veja. Cada polígono, cada aré... Desculpa, cada vértice. Vértice é ponto. Cada ponto tem as suas coordenadas. Por exemplo, ponto A, X, 20. Né? 20. E o Y, 50,105. 50,20,105. Então, eu tenho a coordenada para cada ponto, tá? Então, aplicando a fórmula de Gauss, né? Vamos lá. Aplicando a fórmula de Gauss. Vamos fazer aqui rapidamente. Vamos ver se bate, né? Depois eu faço no AutoCAD. Vamos lá, então. Vou desenhar. Vamos lá. 50 vezes 12. 204, né? 42 vezes 12. 504. 86 vezes 50,105. 43,09,03. 108 vezes 88,21. É esse valor aqui, ó. 95.26... Não. 9.526,68. Né? Então, deixa eu marcar aqui os quatro. Depois, 86 vezes 88,21. Vai dar 7.586,06. Depois, 42 vezes 50,105. Vai dar 21.441. Então, toda essa parcela aqui é soma. Certo? E aí, depois a gente vem... Faltou aqui, né? Agora a gente vem... Mudar a cor. A gente vem subtraindo, né? Então, vejo. 42 vezes 51.105. Tem que dar esse valor aqui, ó. 21,04,41, né? 82 vezes 12. Tem que dar 1.032. 108 vezes 12. Tem que dar 1.296. 86 vezes 50,105. Tem que dar 4.309,30. 42 vezes 88,21. Tem que dar 3.070,482. E por final, 20 vezes 88,21. Tem que dar 1.764,2. Então, você soma tudo, né? São valores negativos. Então, veja. O vermelho, se eu somar tudo isso aqui, vai dar esse valor aqui, ó. 24.270, né? Vai dar esse valor aqui. Vai dar 24.270,18. Se eu somar o verde, né? Todos esses valores aqui, vai dar 14.210,47. Então, você subtrai um do outro, né? Então, vamos lá. Vamos usar o calculador aqui. Então, vamos lá. Você vai pegar 24.270,180 menos 14.210,46, né? Vai dar esse valor aqui, 10.059. Dividir por 2. Olha lá. Bateu, né? Então, esse hexágono vai ter uma área de 50... 5.029,86 metros quadrados, tá? Metos quadrados, tá bom? Vamos fazer no CAD isso aqui, para ver se bate. Vamos fazer no CAD. A gente termina aqui, tá? Então, eu vou fazer no AutoCAD, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Vamos mover isso aqui para o lado. Aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou lançar, primeiramente, as coordenadas dos pontos, tá? Vou lançar as coordenadas dos pontos. Então, vamos lá. Ponto A. 20, o X. 50, ponto 105, Y. Ó. Lancei o ponto A aqui, ó. O ponto A está aqui. Ponto B. Vamos lá. Ponto B. 42, o X. 12, o Y. Ó. Ponto B está aqui. Ponto C. Ponto C. 86, o X. E 12, o Y. Ó. Está aqui o ponto C. Depois, o ponto D. Ponto D. 108, o X. E 50, ponto 105, o Y. Ó. Está aqui o ponto D, né? O ponto D está aqui. Ponto E. Ponto E. X, 86. O Y, 88, ponto 210. Está aqui, ó. O ponto E. E por último, o ponto F. Ponto F. 42, o X, vírgula, 88, ponto 210, o Y. Ó. Ficou com uma cara de hexágono, né? Aí é só ligar os pontos. Vamos pegar o comando área. Comando área. Vou clicar aqui nos seis pontos do hexágono, né? Do polígono. Dou um Enter. Quanto que deu? Olha lá o valor. Área, 5.029, né? Quanto que deu aqui? Deu, tá? Então, novamente. Quando você faz um cálculo matemático de uma área, você consegue comprovar no AutoCAD se está certo. Tá bom? Beleza? Então, continuando aqui. Aí aqui, ó. É o cálculo de coordenada. Mas o cálculo de coordenada eu vou fazer na próxima aula, tá? Eu vou parar por aqui. E na próxima aula a gente continua. Tá bom? Pessoal. É, então, assim, ó. A Mara perguntou. Sim, é mais fácil você fazer pelo... Sempre, né? Fazer pelo AutoCAD é bem mais fácil. A única coisa que você tem que fazer é lançar os pontos, né? Lançar os pontos pela coordenada. Eu acho mais fácil. Ela perguntou de novo aqui, ó. Se tiver 30 coordenadas, será sempre E1 a E4. Não. Você vai embora do E1 até o E30, entendeu? Depois volta do N1 ao N30, entendeu? É a mesma coisa. O que você vai mudar é só a quantidade de porções que você vai ter, tá? Vai ser uma fórmula bem mais extensa, tá? Mas, de novo, pessoal. Ah, peraí. Peraí, Nilson, rapidinho. A área, como eu falei, isso daqui é a fórmula se você fizesse no papel, né? Se você desenhasse esse polígono no papel, na quadrícula. Ninguém faz mais isso. Hoje em dia a gente usa o AutoCAD. Então, frisem isso, tá? O que interessa na topografia quando você vai desenhar no AutoCAD, tá? O que interessa são as coordenadas, tá? Quando você vai desenhar no AutoCAD... Para desenhar topografia no AutoCAD, o que interessa são as coordenadas, tá? Porque é a partir das coordenadas, o desenho será feito. Então, por consequência, você já vai ter a área, comprimento e ângulo, né? Tá? Beleza? Então, o que é importante, ó? Tá? Quando você vai desenhar a topografia no AutoCAD, o que interessa são as coordenadas. Você lança as coordenadas e aí você vai, como eu fiz aqui, ó. Você lança as coordenadas. Ah! Isso daqui, por exemplo, é um rio. Então, você vai lá e desenha o eixo do rio. Você vai lá e vai deixar na cor azul. Ah! Aqui do lado tem uma área de uma chácara, por exemplo. Aqui tem uma chácara, um sítio. Então, ó. Imagina que você tem uns pontos aqui, ó. Então, você vai desenhar o sítio. Ó. O programa vai te fornecer isso, tá? O programa vai te fornecer os pontos, tá? E aí, quem desenha é você. Quem tem um papel de desenhista é o técnico, tá? Você vai desenhar. Mas os pontos, o aparelho já fornece para você, tá? Ele fornece os pontos e você desenha, tá? Por isso que eu sempre falo que o que interessa para desenhar no CAD são as coordenadas, tá? Que é a partir das coordenadas que você vai desenhar, né? Ligar os pontos. Vai ligar os pontos. E aí, você vai ter a área, o ângulo e o comprimento, tá? Beleza, pessoal? O Nilson queria fazer uma pergunta. Pergunta aí, Nilson. Não, é porque como é diagonal, acaba fechando. Não tem... Não fica nada sem multiplicar, né? É. Como é diagonal, não importa a quantidade, né? Só vai ser maior, mas sempre vai fechar. Quando você volta fechando, você pega os pontos que não foi multiplicado. Então, acaba fechando tudo, né? É, fechando. Mas o que eu falei, essa fórmula a gente não usa no dia a dia, tá? Porque você usa, como eu falei, você vai desenhar por coordenada. Então, você vai desenhar no CAD. Então, você não precisa usar esse cálculo. E outra coisa, se você for usar no cálculo, esse cálculo, existem planilhas na internet que já tem essa fórmula, tá? Então, você não precisa ficar calculando, hein? Lança no Excel e aí já te dá o resultado, tá bom? Beleza, pessoal? Bem, espero que hoje, realmente, hoje foi bastante informação, né? Um pouco pesado. Por isso que é importantíssimo que vocês revejam a videoaula, tá? A videoaula vai estar no YouTube, o professor vai editar o vídeo. Vocês revejam, porque é uma aula pesada, não tem jeito, tá? Tem bastante informação, tá bom? Mas a aula lá nunca fica perdida, né? Sempre que quiser consultar, a aula tá lá, né? Não, tá na playlist. Você vê a hora que você quiser, tá? Tá bom. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria passar, tá? Bom feriado. Vou fazer a chamada, não sai, não. É bom feriado, amanhã não tem aula, né? Vocês estão de descanso, professor também. Então, vou achar. É dia de vocês, né, amanhã? É dia do professor, quer dizer... Foi hoje, né, mas... Na verdade, é hoje. É hoje, na verdade, né? Jogaram pra amanhã, né? Tá bom, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. É dia do professor. A gente se vê a nossa semana que vem. Obrigado, professor. Valeu. Tá bom, pessoal? Valeu, professor. Bom descanso. Falou. Falou, André. Um abraço. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniela, Ana, Eduardo, Gustavo. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Camila. Boa noite. E aí, o que é 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 o que